O que é que poderá ficar bem na cidade com si? Boa noite, em primeiro lugar a todos os colegas aqui sentados à volta da mesa, aos seus espectadores. A competitividade de uma cidade afirma-se, em primeiro lugar, se a cidade é uma cidade mais justa. E nós, infelizmente, na minha opinião, não podemos discutir a competitividade da cidade do Porto sem antes procurarmos proporcionar boas condições de vida a todos os portuenses. E, infelizmente, no Porto ainda há muitos milhares de pessoas que vivem em condições que eu considero indignas de uma cidade que se quer cosmopolita e de uma cidade que está no século XXI. Eu não posso esquecer que, por exemplo, nós temos a viver em ilhas, a chamada das ilhas da cidade do Porto, que no fundo são um conjunto aglomerados de casas que se escondem por trás de uma fachada de uma casa senhorial sem instalações sanitárias no interior das habitações, cá fora. São cerca de 15 mil pessoas que ainda vivem em ilhas. Temos ainda muitos milhares de habitantes que vivem em habitações privadas no centro do Porto que estão em condições terríveis. E estes últimos dias de chuvas fortes no Porto, só eu sei a quantidade de pessoas que me contactaram porque, efetivamente, estão a dormir debaixo de chuva, porque a chuva entra nas suas habitações. E ainda temos muitos habitantes em habitações municipais a viver também pessimamente. E, portanto, eu acho que uma cidade competitiva, um dos primeiros problemas que tem que tentar resolver é proporcionar condições dignas a todos os seus habitantes. Mas, naturalmente, não é apenas esta componente. Há um segundo problema. A cidade competitiva não pode perder população ao ritmo a que temos perdido. Nós, nos últimos anos, temos perdido cerca de 16 habitantes por dia. É um decréscimo de população que já se verifica há cerca de 30 anos. Mas o mais grave é que o ritmo de perda de população tem vindo a aumentar. Só para ter uma ideia, entre 81 e 86 nós perdíamos cerca de 6 habitantes por dia e, entre 2005 e 2009, andamos nesse ritmo de cerca de 16 habitantes por dia. E isto, naturalmente, causa um conjunto significativo de problemas à cidade e que nós temos que tentar estancar. Estancar como? Proporcionar. Porquê é que as pessoas saem do Porto para ir viver para a periferia? Fundamentalmente por causa de problemas de custo da habitação. Então, é necessário conseguirmos construir habitação a preços mais baratos para estancarmos essa sangria. Não sou demagógico no sentido de dizer que, no mandato, a cidade deixa de perder e passa a ganhar população. Aquilo que eu digo é estancar. Pelo menos, acabar com o aumento do ritmo de perda para depois conseguirmos inverter. Mas, se me permite, só sobre a minha visão da cidade, porque a cidade não é apenas resolver estes problemas, nós temos aqui duas características que são muito importantes. Por um lado, o aeroporto de Pedras Rubras é um aeroporto que, neste momento, se deu lá uma operadora, uma companhia de low cost. Isto tem aumentado brutalmente a competitividade da cidade e vai ser construído também um terminal de cruzeiros no Porto de Leixões, o que vai também aumentar essa atratividade do ponto de vista turístico. Isso, somado ao facto de a cidade de Porto ter a maior universidade do país, ter o maior politécnico do país, ter um conjunto de universidades privadas extremamente prestigiadas, que dão cerca de 65 mil estudantes do ensino superior que estão aqui a estudar, essa deve ser uma outra das componentes da competitividade, que é, no fundo, Porto de Cidade do Turismo, Porto de Cidade do Ensino Superior. É que está claro. Voltar atrás só para dizer que eu apresentei uma queixa relativamente àquela cláusula censória, o provedor de justiça que me deu razão, considerou aquela cláusula como não legítima e que, a partir daí, o Dr. Rui Rio o que é que fez? Deixou de atribuir subsídios? Não. É dinheiro. Passou a atribuir subsídios via empresas municipais que não têm que vir à reinão de câmara. O Dr. Rui Rio falou muito das questões da claustrofobia democrática a nível central, mas é bom que se diga que Rui Rio, como presidente da Câmara, tem também, na cidade do Porto, procurado impor um conjunto de limitações. Porque o Rui Rio diz assim, bem, a cláusula é que não podem criticar a Câmara no âmbito do protocolo. Bem, a Associação, 25 de Abril, que promoveu as comemorações de 25 de Abril em 2006, criticou a Câmara por ter arrancado os cartazes onde estava o logotipo da Câmara e arrancou-os e por ter feito essa crítica deixou de ter o apoio. Mas sabe, o que me aborrece é que as pessoas digam assim, olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu faço. E, portanto, há muita, muito paleio, desculpe-me a expressão, que se pode utilizar, mas que não pode passar uma esponja sobre o que se fez durante estes anos. E o Rui Rio, no início deste mandato, procurou proibir os munícipes de participarem nas sessões públicas da Câmara se viessem a colocar questões de caráter individual. Fui eu, aliás, com o apoio do Partido Socialista, que votou esse regimento. Fui eu que fiz uma queixa também ao Provedor de Justiça, que impediu e que considerou ilegal essa medida e que os munícipes passaram a participar nas reuniões. Ou que impôs um regulamento de propaganda que impedia às forças políticas de fazer propaganda política na cidade. e dizia que a propaganda política é mau para o ambiente da cidade, desfeia a cidade, mas propaganda comercial era com ele que abriu, digamos, a cidade a toda a propaganda comercial até, digamos, a um momento. Isto é importante, isto não é assim, isto não é assim. Tem que ser o termo de João Teixeira Lopes, porque não falavam todos os dias. Que o Rui Rio objetivamente o que quis, quando as pessoas não participassem nas sessões da Câmara, era procurar dar uma imagem corda rosa da cidade que os munícipes permanentemente vinham cá pôr em causa. Música Música Música